Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar mais uma receita deliciosa. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e bora para a receita. Bom gente, eu coloquei aqui na bacia 500 gramas de polvilho azedo. Eu gosto de usar o azedo, gente, que os biscoitos eles crescem mais, fica mais graúdo. E vou colocar aqui, ó, uma colher rasa de sal. Vou misturar aqui no polvilho. Prontinho. Agora aqui na leiteira, ó, vamos colocar 150 ml de óleo. Eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição, tá? Bem certinho. 150 de água e 150 de leite, ó. Você vai marcar bem na risquinha do copo, ó. Agora vamos para o fogão ferver essa mistura. Pessoal gente, nossa mistura já ferveu, ó. Agora eu vou desligar o fogo. Vou jogar aqui em cima do polvilho, ó. Vamos escaldar esse polvilho aqui, ó. Vou misturar bem aqui, gente, ó. A gente mistura bem, vai dar esses gruminhos mesmo, é normal, tá? Dar essas bolotinhas assim, é normal dar no polvilho, ó. A gente mistura bem. Olha só gente, depois de misturar bem aqui o polvilho, ó. Agora a gente vai deixar essa massa esfriando, tá? Tem que deixar uns 10 minutinhos, porque depois a gente vai acrescentar os ovos. Eu separei 3 aqui, mas eu não sei se eu vou usar os 3, tá? A gente vai ver na hora de fazer a receita. Então vou separar os 3 ovos e vou deixar a massa esfriar por 10 minutos. Olha só gente, nossa massa já esfriou. Agora vamos acrescentar os ovos, ó. Vou começar colocando 2. Vou conferir aqui. Porque dependendo do tamanho do ovo, gente, pode precisar de 2 ou 3. Tem uns ovos grandes, né? Esse ovos aqui mesmo é médio, ó. Vou colocar 2 e vou misturar. Olha só gente, pelo que eu tô vendo aqui, não vai precisar de mais ovo, tá? Olha só. Não vai precisar. O meu só 2 ovos deu, ó. Só 2 ovos, né? Só 2 ovos deu pra massa ficar boa. A gente mexe bem com as mãos assim, né? A mão tá limpinha. Mistura bem. E olha só gente, a nossa massa ficou prontinha. Olha que belezura, ó. Ficou lisinha, ó. Não tá colando na mão. Mas se por acaso a sua massa colar, é só passar um pouquinho de óleo na mão, tá? Que dá certinho. Agora a gente vai pegar a porção e fazer os nossos biscoitos, ó. Eu vou fazer assim, compridinha, ó. Mas você pode fazer tipo pão de queijo, pode fazer bolinha, é... aquelas ferradurinha, né? Se quiser. Eu vou fazer compridinha assim, ó. E não precisa juntar a forma, tá? A forma não precisa juntar. E o meu forno também já tá pré-aquecido a 180 graus. Já liga o fogo, porque esse biscoito é bem rápido, né gente? Não tem muito segredo não. Gente, já enrolei todos os biscoitos. Se você quiser, gente, colocar queijo na massa, você pode colocar também, tá? Pode colocar queijo mussarela, queijo parmesão, queijo meia cura, o queijo que você tiver na sua casa. E se você também quiser congelar, não quiser fazer tudo, você pode enrolar igual eu enrolei assim, né? Congela, coloca no saquinho que dura três meses no congelador. Gente, eu faço tudo na hora, porque a gente come tudo no mesmo dia, não sobra nada pro outro dia. Então, bora lá assar. Vai assar por 40 minutos, mais ou menos. Olha só, gente, que belezura os nossos biscoitos. Olha que delícia, gente. Já ficaram assadinhos e o cheiro... Tem café, gente? Porque um biscoito desse merece um cafezinho, né? Olha que delícia, olha. Agora eu vou quebrar aqui, gente. Tá quente ainda. Olha, olha isso. Olha que trem bom. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha essa receita e agora a gente vai tomar um cafezinho com biscoito.